Doutor, já estava falando aqui pra gente que tanto o esforço muito grande como eles têm causa a cãibra e quem não faz nada, quem é completamente sofá, sofá e televisão, também pode dar cãibra por falta de exercício? Falta, sedentarismo, a pessoa é muito sedentária, não faz nada, de repente ela se atreve a correr na represa. Pode ter cãibra. Artista por um dia, esportista por um dia. Isso, nunca fez abdominal, vai lá, não vou fazer 50 abdominal, pode ter cãibras. O sedentarismo, a pessoa não faz nada, de repente expõe a musculatura a um estresse muito grande e pode dar cãibra também. Doutor, vamos ali no nosso telão pra mostrar o nosso corpito, dá licença meninos, um pouquinho, pra ver onde a gente tem músculo, conhecer o nosso corpo, eu acho que é importante a gente saber, por exemplo, aqui tá aqui, toda essa parte vermelhinha é a musculatura? Todos os músculos estriados, os músculos responsáveis pelos movimentos, os músculos e tendões, desde a face até nos membros inferiores. Perfeito, então tudo que a gente tá vendo aí são lugares que podem dar cãibra? Potencialmente pode ter cãibra. Você tá brincando. Existem alguns lugares mais comuns, mas potencialmente falar, ah, eu posso ter cãibra do pescoço? O músculo do pescoço pode, você tem um esternocleido mastoideus, você pode ter. Já pensou? É. Aqui. A barriga, os músculos, o músculo reto abdominal. Mas que engraçado, sempre que eu tenho cãibra, eu tenho cãibra na batata da perna. É o mais comum. É o mais comum? É o mais comum, a musculatura da panturrilha, o gastroquinêmio, que são esses dois. Dependendo às vezes do salto que eu ponho, ela dá uma torcida. E por que que aqui é a região mais comum? É o que usa mais pra fazer o impulso, né? Pra gente andar. É o principal músculo que faz a propulsão pra gente andar. E ele não tinha que estar preparado, então, doutor? Já que a gente usa ele bastante. Sim, mas depende como que a gente usa, né? Uma coisa é a gente usar no nosso dia a dia, no trabalho. Uma coisa é você querer, que nem a gente estava falando de sedentarismo, praticar uma atividade física. Então, são formas diferentes de utilizar. Às vezes as pessoas falam, ah, não, mas eu ando um monte no meu trabalho e o senhor está mandando eu caminhar. Não, andar no trabalho é uma coisa. Praticar atividade física é outra. Entendi. O ideal, pra uma pessoa que sofre com isso, vai, porque a gente tem gente que tem esporadicamente, né? Eu tenho esporadicamente. Não é uma coisa que me incomoda. Mas existe, talvez, uma doença ou alguma coisa que faça a pessoa ter sempre, todos os dias? Sim. O que seria? Pessoas que, eles perdem muito eletrólitos. Tá. Pessoas com insuficiência renal, né? Algumas insuficiências hormonais também, faz com que a pessoa perca muito os eletrólitos. Calço, magnésio, potássio, fósforo, que acaba tendo cãibra. Então, quer dizer que eu posso ter cãibra no músculo das minhas costas, no pescoço? Pode, grande orçal, pescoço. No braço? No braço. É menos comum, mas pode ter. Mas, gente, olha, eu não sabia não. Pra mim, cãibra era só na perna. É, porque normalmente a gente liga cãibra, musculatura da panturrilha, que é o mais comum. Aham. Mas, na verdade, você pode ter cãibra em qualquer lugar. Os músculos, eles meio que se enrolam, doutor? O que eles fazem no momento da cãibra? Ou eles se encolhem? O músculo ele contrai. Ele contrai. Isso, é como se você tivesse... Porque a sensação é de que tá dando um nó, né? Isso, como se você tiver tendo uma contração máxima do músculo, involuntário. Você não tem controle sobre isso. Sim. É uma coisa que a gente controla. Sim, sim. Vem, vem, vem. Vem de uma hora pra outra. Depois, no outro bloco, o doutor Roberto vai explicar pra gente o que a gente tem que fazer na hora da cãibra, né? Meu avô passava álcool, esfregava assim, ó, até esquentar. Será que isso dá certo? O que você faz aí na hora que você... Pode chamar o ato já? Então pode pôr, ó. Já tem gente participando com a gente. Vamos dar uma olhada aqui. A Brenda de Penápolis, ela fala assim... Olá, boa tarde. Eu tenho muita cãibra quando entro na piscina. Olá. Valeu, Brenda. Obrigada pela participação. Sabe por quê, doutor? Pelo exercício que ela faz. Provavelmente ela não tá habituada. Na hora que você entra na piscina, você acaba tendo que acionar toda a musculatura. E ela acaba tendo cãibra. Mas, gente, não tem nada a ver com a água gelada, água quente? Não tem nada a ver com a água gelada, não. Não, não. Nada a ver com a água. Tá. Tudo bem, se a água estiver muito gelada... Nossa, mas uma cãibra dentro da piscina deve ser horrível, né, gente? Ela contrai os vasos sanguíneos e dá um aporte menor de sangue pra musculatura. Pode ser isso? Pode, mas quem faz, quem faz natação, tem muita cãibra, mas por... Mas olha... Por atividade que você tá fora da água, você se mexe, você vira o pé, tudo agora dentro da água, deve ser terrível, né? Ah, não deve ser muito fácil, não. Fica com a gente que a gente vai falar o que a gente tem que fazer pra resolver isso daí, tá? E tem também real ou farsa no próximo bloco. Eu vou dobrar uma camiseta num molde de papelão. A gente vai ver se vai dar certo ou não, tá? Então não sai daí, não. Bom, vamos lá. Continuando o programa, o doutor Roberto tá falando das cãibras e a gente tá cheio de pergunta de cãibra, viu, doutor? Cheio. Agora vamos lá, pra pergunta que não quer calar. Tô com uma cãibra aqui, vai. Minha panturrilha, o que que eu faço? Eu saio pulando, esticando o pé, esticando a perna, faço alguma coisa, o que que dá pra fazer? A cãibra, que a gente comentou, é uma contratura, a musculatura contrai. Então o movimento a ser feito é o movimento contrário da cãibra. Certo. Pra... Então na verdade você tem que pegar... Isso, alongar teu músculo, tem que puxar teu pé. Tá, puxar o pé pra alongar. Alongar a musculatura pra você ter direito. Abaduílio. Aquele negócio que eu te falei que meu avô passava álcool e ficava esfregando pra esquentar. Não. Não tem que esquentar. Não tem que esquentar. Botar debaixo da água. Não. Vai melhorar, né? Essa cãibra, a cãibra, ela é temporária, né? A musculatura, ela... Ela se contrai até que ela entra em fadiga, né? Ela cansa e ela mesmo, ela solta sozinha, né? Então o ideal é... Alongar. Alongar. E contra o movimento de cãibra. E comer banana? Ajuda? Ajuda? Come banana. Ai, você tá com cãibra é porque você não tá comendo banana. A banana, ela é rica em... Tanto em potássio quanto em magnésio. Aquele que amarra a boca, né? É o magnésio, né? Então ela é importante. Banana carambola é muito bom. Então, a gente ajuda. Cãibra pedalando, no meio, no meio da prova, deu cãibra. Vai com cãibra e tudo? É, a gente tem uma... Não dá pra parar, né? É, a gente não pode parar. Já aconteceu com você? É, se parar você não volta mais. E já aconteceu? Ela vem, vem, vem igual uma onda e chega o extremo da dor e aí passa. Só que depois ela pode pegar de novo. Aí o homem veio, que eu tava perguntando pro doutor. Eu passei disso tudo, aí ela com a minha perna, pensei que tinha um... Fica tremendo. Fica tremendo. E a noite, às vezes, tá dormindo, tranquilo, acorda, tá, aquela puxada na perna. No meio da noite, você tava relaxado e dá também. É, acontece. Não é mau jeito. Normalmente é por falta de eletrólito. Então a gente fica muito tempo numa posição, de repente faz um movimento muito súbito, né? E o corpo responde com uma contração. Espreguiçar também, né? Espreguiçar também, né? É. Tem dia que não dá pra espreguiçar todo o corpo, não, né? Ou fez uma atividade física no dia anterior, um pouquinho maior. Ou teve alguma perda, né? Ah, tava muito calor, não se datou direito. Também, assim, não vale só tomar água, né? Se você tá perdendo muito eletrólito, você tem que repor. Repor. Usar ou frutos ou os isotônicos, né? Mas em geral, a câimbra não é preocupante, doutor. Não é preocupante. Não. Não. Tudo bem. Problema é dor. É, problema é por ninguém gosta, né? Vamos ver o WhatsApp aí, o pessoal tá participando com a gente, pode mandar seu WhatsApp. Vamos ver, é a Iracy, ela é de Cajubi. Iracy, um beijo pra você, um beijo Cajubi. Câimbra mata? Não. Tem remédio? Tem tratamento? Vamos lá, Iracy, câimbra mata? Não. Não mata? Como a gente comentou, ela não ataca a musculatura cardíaca, então ela não mata. Existe, eu já vi casos muito graves de câimbra generalizada. A pessoa fez uma atividade muito intensa. Brincando. Muito calor, soou muito, então a pessoa teve câimbra, membro inferior, membro superior, aí a gente tem que fazer uma hidratação intensa em hospital, mas não mata. Tem tratamento? Tem tratamento. Normalmente quando aparece no consultório relatando que tem muita câimbra, né? Eu passo os polivitamínicos, os sais minerais, pra pessoa tentar repor e orienta a atividade física. Perfeito. Muito bem, vamos ver mais perguntinha. Agora é a vez da Mara. Ela é de Presidente Prudente. Um beijo, Mara. Minha mãe tem 88 anos e tem câimbras nas mãos à noite e sofre muito com isso. Ah, coitadinha. O que poderia fazer? Vamos ver, Mara. Idoso sofre mais? O idoso sofre mais porque é o seguinte, acaba tendo um aporte menor, né? Geralmente o idoso acaba não conseguindo se alimentar de forma correta, então ele acaba não ingerindo todos os sais minerais que são necessários e acaba tendo câimbra. E se ela não tiver nenhuma restrição renal, ela pode fazer um uso de uma suplementação. Isso aí o geriata pode prescrever, o ortopedista pode prescrever. E na hora ali que ela acordou a filha de noite com a dor na mão, é a mesma coisa? É, se for aqui no meio, alonga aqui. Se for flexora, alongar. Se for extensora... E aquele negócio que a gente fica... E quando fica o dedinho do pé assim, gente? É ideal, é... Só o dedinho do pé assim. É ideal é você puxar ele pra cima. Fica duro, né? Fica duro lá pra baixo. Tem que puxar ele pra cima. Mas você vai ver que quando você tenta alongar a musculatura... Não, ele dói mais. A dor é intensa. E volta na hora. Mas a câimbra, ela vai melhorar mais rápido. Ai, que horror, né? Vamos ver a Beatriz agora que mandou aí recadinho pra gente. Oi, Beatriz, tudo bem com você? Ela fala... Boa tarde, eu tenho muita câimbra na barriga. Maia, e ainda mais que eu estou grávida. Ai, meu Deus! Será que estou tendo algum problema? É normal ter câimbra na barriga quando você tá grávida, doutor? É, ela tem que ver se é câimbra mesmo. Sim, é. Ou se ela não tá tendo nenhuma contração. Sim. Ela tem que... A primeira coisa que ela tem que fazer. A contração e a câimbra são uma dorzinha bem parecida. São semelhantes, né? Mas pode acontecer aí a câimbra na musculatura abdominal. Principalmente grávida, que você tem uma distensão do músculo reto abdominal. Mais gente. Então pode acontecer. Tá. A única coisa que ela tem que realmente verificar se não é nenhuma contração, né? Conversar com o ginecologista dela. Conversar com o ginecologista dela. É, fala com ele, né? Porque daí ele vai talvez fazer... Te examinar pra ver se é isso mesmo que você tem, né? Mais um WhatsApp? Pode colocar aí. Nossa, o pessoal tem câimbra, hein? Ó, a Priscila. Oi, Pri. Boa tarde. Sinto muitas câimbras nas coxas. É normal? Ela faz musculação e ela bebe bastante água. Obrigada, Priscila. É, no caso dela não é sedentarismo, né? Pode... Às vezes ela tá tendo um aporte de exercício um pouco maior do que normalmente é pra ela, né? Ou só a água tá sendo insuficiente. Tá. Provavelmente ela vai ter que complementar aí com os sais minerais, com frutas, né? Ou com os isotônicos mesmo, né? Pode pedir pro médico fazer uns exames pra ver se tá tudo ok com vitaminas e tudo mais, né? Bom demais.